Já de volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco. Olha, se você quiser fazer parte do nosso programa também, entre em contato com a nossa produção através do e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher.com.br, porque afinal de contas você também é o produtor do nosso programa, você que de repente assiste diariamente o nosso programa e tem uma pessoa que acha que faz a diferença no seu bairro, no seu município, na sua comunidade, quem sabe você menino que está assistindo, tem só um dia desse mandado para o nosso Facebook e a gente vai ligar, a gente vai ligar porque a gente adorou a pauta, viu? A gente sempre está de olho, não pensa que você está mandando e a gente não está olhando não, a gente está olhando sim. Eu falei no Facebook, sabe o endereço? Já deu uma curtida? Não? Então vai lá, facebook.com.br, Amazônia Mulher, curte a nossa página, sempre a gente posta fotos bacanas de mulheres que fazem o diferencial, a nossa entrevistada do dia sempre vai estar lá no Facebook, que já tem mais de 4 mil curtidas, graças a Deus, e é vocês que nos acompanham diariamente, viu? Hoje a minha entrevistada é a skatista Jéssica Ramos, procura, estávamos procurando uma skatista, quero entrevistar uma skatista para saber mais sobre esse mundo e sobre a cena do skate amazonense, procuramos com várias pessoas conhecidas e que o Manaus já só deu Jéssica Ramos na cabeça. Então quer dizer que tu entende do assunto, né Jéssica? É, eu ando de skate há bastante tempo, então eu vou te adaptar. Gente, a Jéssica é muito, porque ela é toda menininha, toda tímida, e a gente tem uma, às vezes a gente tem uma outra característica das meninas skatistas, né, que são maluqueiras, né, Jéssica usa um dread no cabelo, são cheias de piscis, e tá aqui a Jéssica super comportada, dando... E tem vários vestidos de menina, depende da menina mesmo. No skate você encontra vários estilos, os meninos sempre estão com aquele tênis grandão e tal, bermudão, boné. Tem mais comportados também, depende da pessoa mesmo. E é áspero aqui, não tem um porquê Jéssica? É a lixa, ela serve pra aderir, pra poder a gente pular, então vai raspar o tênis na lixa. Pode ver que o tênis ele fica bem gasto, depois tem que trocar, acaba furando até, ó. Nossa, verdade, vai embora. Vai embora, cadastro, mais rápido vai o cadastro. E vai acabar furando, né, eu tava quase furando. E tem vários machucadinhos também, né? É, que eu tava usando uma joelheira que ainda não era completa. Agora eu comprei outra que é completa, então quando eu caí, soltou, e eu acabei me ralando. Mesmo usando joelheira, acabei me ralando. Jéssica, quais são os benefícios, digo físicos, pra quem anda de skate? Então, o skate, ele mexe com vários lugares do corpo, principalmente a perna, que é onde a gente vai e rema, que é a da passada do skate, pra pegar a velocidade. É, a cintura, porque a gente pula e faz manobras, gira, a barriga, tudo. Quando a gente pula, sai mexendo todo o corpo. Ah, legal, gente. É ótimo. Dá até vontade de começar a praticar o skate, né? E essas medalhas aqui? Então, eu já participei de bastantes campeonatos, mas nem todos deram medalha. Então, essas são as que eu tenho, uma de primeiro e duas de segundo. Não é fácil ficar em primeiro sempre, porque mesmo a gente treinando, a gente tem que acertar as manobras em um minuto só no campeonato. Então, é difícil acertar tudo em um minuto, e quem acerta, ganha. Gente, complicado. Quais são as manobras mais conhecidas? Então, o óleo é a manobra mais básica, que é só o pulo. Tem o varial, que só é o giro, e tem o flip, que é um giro no outro sentido do skate. Ele gira assim, o flip gira assim, e o varial gira assim. E você sabe fazer essas manobras? Sim. Mas também, desde 2006 fazendo, né, Jessica? Se você não soubesse, esse daqui foi aonde? O primeiro lugar foi para o menor Dom Bosco? Isso, para o menor Dom Bosco, e é numa escola, onde eles colocam obstáculos na quadra. Eles colocam obstáculos de madeira na quadra, montam uma pista lá, só para o dia mesmo. Acontece todo ano, Jessica? Esse aqui aconteceu há um ano, não sei nem que ano foi. Mas aconteceu, né, depende. Depende de quem está fazendo o campeonato. Primeiríssimo lugar, e arrasou, moça. E tem nas pistas também, bastante campeonato. E esse aqui, de 7 do 8 e 8 do 8. Só não tem ano, né? É, só não tem ano. Esse aqui, ó, do circuito amazonense de skateboard, que vai ter... Esse aqui foi do ano passado, mas vai ter um agora, a segunda etapa desse ano. Teve a primeira etapa que foi em junho, se eu não me engano, junho ou em maio. E eu fiquei em segundo lugar, e vai ter agora, dia 17 e 18 de agosto, a segunda etapa. Foi em agosto também, ó. O site do 8 foi em agosto. Segundo lugar foi o menino. Não tinha muitas meninas praticando esse aqui? Tinha umas... Cinco meninas só. E as meninas têm vergonha também de participar, então não é todas que vão e competem. E esse aqui? Esse também foi do Promenal do Bosco, a segunda etapa do ar. Aí tem etapa, a terceira etapa. Eu perdi a primeira que eu viajei. Aí eu tenho só a segunda e a terceira. Você já viajou pra competir? Não. Eu pretendo. Assim que eu fizer o estágio e ganhar o meu próprio dinheiro, eu pretendo viajar, assim. Legal, legal. Olha, gente, eu tô conversando com Jessica Ramos, ela que é skatista. Eu sei que você tá doida pra ver a gente praticando, né? Eu não sei se eu vou me meter a besta, viu, Jessica? Depois eu levo um tombo aí, todo mundo vai me ver, vai ficar... Mas, enfim, você não sai daí, viu? Pega uma linha, toma, volta pro Muita Telinha e continua assistindo o Amazônia Mulher de hoje, que hoje a gente tá falando de um esporte radical que é o skate, viu? Então não sai daí não, que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. O que for pra ser, o que for pra ser, será...